Fala aí meus queridos, estamos de volta para mais um episódio do nosso Patflix. E é o Patflix de Evil West, esse é o segundo episódio, hoje o episódio vai ser mais longuinho, como eu falei eu não queria demorar muitos vídeos para zerar o jogo, para você continuar assistindo depois, caso você pare, o YouTube se você estiver logado, você pode ver em qualquer dispositivo, nesse mesmo dispositivo ele vai salvar o seu progresso, por mais que não tenha uma conta logada, tá bom? Então, e vamos que vamos mano, o último episódio foi praticamente só intro, não coisas que a gente tinha visto no trailer, nos trailers digamos, mais ou menos nos trailers, mas teve gameplay, teve algumas coisas e já deu para ver tudo aquilo, agora daqui para frente, felizmente é tudo novo, eu comprei este jogo na Steam, para quem está na dúvida por algum motivo, está bem alto, eu estou aqui dando uma exploradinha que vai ser importante para a gente fazer alguns upgrades, não é não? E vamos que eu ia 237 dolinho, filho, dinheiro voando, dinheiro money is flying, e vamos embora mano, esse episódio aqui tende a ser mais longo, porque o último eu tive que postar meio que na pressa, esse aqui não, esse aqui eu posso dar tempo do YouTube processar, dar tempo de eu editar o que for necessário, hummm, tá ali amigo, beleza, tá, calmou, agora chega de gastar, vamos daqui ó, vral, 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 ai, cadê esse aqui ó, mano essa skill é muito boa cara, vral, 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 eu não usei um ataque de choque hein mano, mas também não tomei um hit nessa luta hein, hummm, brilhei, brilhei, Ó, o Papi tá ferido ali Caralho Meteram cabeça de tromba com ele Com o escudo gigante na cara Use sucos da manopla Pra causar dano ao escudo As costas do inimigo são vulneráveis A ataques à distância, tá bom Ah, que burro Ai, eu tentei puxar Pensei que eu tava puxando o cara e tava puxando Ai, achei broken, hein Cabecinha também, opa Com calma, hein, ó Ó, ó, ó Vou quebrar Tome, tome, tome Ai, eu tava com outra barra de vida Eu não tinha entendido isso Isso aqui já é um problema, né Hum, calma aí Ai, tô invulnerável, esqueci disso Já era É muito pouco tempo Mosquei Calmou Ai, cara, que bicho chato Ai Vou mamar Não amei nada Chama, caralho Finalizado Nossa, olha a minha vida Hum, de vida O jogo é difícil, mano O jogo é bem difícil Às vezes O mais difícil Na verdade É quando acumula inimigo, cara Quando acumula inimigo É muito inimigo É muito inimigo, cara Tá, eu posso liberar Mais uma habilidade Eu liberei a escopeta Mecanismo acelera a retivação da escopeta Em 20%, cara Custa um ponto de XP É ele que eu quero pegar Não, ele custa dinheiro Ok Eu fiz uma confusãozinha Mas tudo bem As perícias são um ponto de habilidade Tremor secundário Caguei Eliminar inimigo Aero confere 100% de chance De obtenção de um item De recarga de energia Ataques de corpo a corpo Perfeitamente combinados Depois ele vira uma esquina oportuna Aqui eu posso ter um ataque De impacto Impacto Cria uma pequena explosão Que derruba os outros inimigos É legal Todos os itens de recarga São coletados à distância Isso aqui também é interessante É... Cara, que difícil, hein, mano Eu vou falar pra vocês Que essa aqui é a parte mais difícil Que é escolher É... Hum... Cara, eu acho que eu gostei Desse aqui, velho Eliminar um inimigo aéreo Ah, mas nossa Eu tenho que jogar o cara pra cima E dar um tiro de escopeta Não é tão legal, né Acho que eu vou pegar esse aqui, mano Porque eu posso... Tem alguma coisa sobre ritmo de ataques Eu não entendi muito bem isso Acho que talvez apareça Uma bolinha vermelha ali Pelo que eu entendi Isso aqui é importante eu pegar E aí talvez com isso Eu consiga dar uma canseira Nos malucos, entendeu? Uma canseira extra Como foi? Caralho, e aí? Eu tenho que correr também Caralho, aí lascou Sobreviva até o amanhecer Holy moly Vou apelar Vraau Assim é a minha fase da briga, velho Ai, eu queria inclusive Calmo Ainda não entendi a parada do ritmo lá Não apareceu ainda Vraau Nossa Eu pensei que eu ia morrer Aumentei as legendas Aumentei as legendas Aumentei as legendas Caraca Caraca, do nada, velho Jesus Jesus Eu não acho que ele está respirando Calico, está ao redor Há um médico lá Que da hora Calico Calico Town Eu já Eu acho que é Calico Town Que eu fui Eu visitei lá Tem vídeo meu É uma cidade fantasma, mano Depois eu conto a história De Calico Town pra vocês Ah, eu acho que pelo jeito Vai ser a nossa base Porque eu acho que essa personagem aí Ela é a vendedora do game Pelo menos dá essa impressão Na página da Steam Caraca, precisamos de ajuda Lewis, protocolo Epsilon Caraca Caraca Se descanse e pegue a sua espécie. Nós vamos salvar seu pai, Sr. Rentear. A CIDADE NO BRASIL Virgil, Virgil Olney. It's an honor to finally meet you in the flesh, sir. Your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just a bono. We're missing something. I bet my last buck will heal more from this Felicity take pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Arrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fucked to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. Da hora. Será que tem que ver se aqui vai ser tipo só temporário, né? Ou se vai ser... Tipo uma base, tá ligado? Tá legal. Tá legal. É, então. Calico Town. Eu tenho quase certeza que é. Redefinindo melhorias e perícias. Não queria. Não queria. Voltou todo o dinheiro. Ele me deu a chance de redefinir. Mas na verdade eu não queria. Bom, primeiro de tudo que esse aqui sem sombra de dúvidas eu vou colocar. Aqui eu posso jogar o revólver agora com ter uma bala adicional. Foda-se. Executar arranque ou puxão. Carrega a manopla e aumenta consideravelmente o dano corpo a corpo do próximo soco. Isso aqui já é bem legal. 5 segundos de vulnerabilidade ao se curar. Isso aqui é uma armadilha, velho. Nossa, aquilo ali é uma armadilha. Eu vou mandar esse aqui, velho. Eu gostei. 3K nesse aqui. Eu posso também melhorar perícias. E aí eu posso... Porque eu não tinha... Ah, porque teve as que o jogo me obrigou, né? Pode pá. É, soco cismico definitivamente é bom. Me dá uma ajudada. Não entendi essa da cadeia de comando. Aumento o dano explosivo do combo. Que não poderá mais ser interrompido mesmo se você esquivar. Que é interessante. Aí eu posso completar o próximo combo. Começa com um poderoso ataque de transição. Que também concede muita energia. Causar dano com a manopla. Reduz a reativação do dispensador de vida. Ou... O pontapé do soco... O pontapé e o soco heróico. Ah, isso aqui é legal. O pontapé vai ficar um pouco mais útil. E, cara, eu tô quase, quase, quase... Puxando. Mas isso aqui é legal também. Nessa linha aqui. Tá. E é isso, né, mano? Sobrou dinheiro. Então eu posso fazer melhorias. Deixa eu ver. Ah, da escopeta, né? Eu tinha feito aquela hora. E agora eu não tô fazendo. E aí sobrou 1.200 dinheiros. É porque o jogo meio que me obrigou a fazer essas primeiras. E agora ele falou, tipo assim... Ó, não precisa não, tá ligado? Fica de boa aí. Fica de boa. Fica de boa. Então, de novo, pode alguém, por favor, me dizer, como o f*** isso aconteceu? Os serviços de segurança foram re-directados para proteger nosso mais valioso asset. E como o f*** não foi isso eu? Isso foi o meu pai, e foi o agente Gravenor's quick-thinking que salvou sua vida, senhor. Por todo o f*** bom que vai fazer, uma vez que eu digo o capital que a sua defesa primária contra todos os tipos de monstros just collapsed. Nós vamos cuidar disso, senhor. O que, de aqui? Esse lugar é um f*** no fim do f*** de nada. Não se fôssemos com o nosso humbo-trapping, secretário Harrow. Calico-Cell tem o maior sobreviver no Instituto, e o seu melhor engenheiro. Nós somos a sua única chance de se tornar isso. então eu esperto um reporte sobre esses títulos no meu bairro, a primeira coisa, doctor! E quem o f*** é você? Eu, uh, um... Vamos lá. Ah, nós temos que estar prontos para tirar esse personagem de Felicity quando o encontramos. Você quer dizer, se o encontramos? Nós não temos ideia de onde mesmo olhar. Não necessariamente. Passagem do diabo. Passagem do diabo. Meu cavalinho. Patch the horse. Olha que bonitinho. Olha que paisagem bonita, cara. Então, eu acho que Calico... Eu acho, tá? Eu acho que Calico é uma cidade fantasma. Ela é uma cidade de mineradores na Califórnia. Eu posso estar completamente errado, tá? Mas eu tenho quase certeza que é isso. E... Eles foram para lá minerar, se não me engano, algum metal que eles tinham encontrado, né? Ah, é prata, não sei o quê. E aí mudou alguma parada, né? Na lei. E aí a prata parou de valer. E aí as pessoas abandonaram a cidade, né? Não tinha como viver lá. Não era um bom lugar para viver, tirando a extração de prata. Eu tenho quase certeza que é isso, mano. Depois dá uma olhadinha no Google. É interessante. E é bem legal. Se você procurar no YouTube, eu acho que Patife Cidade Fantasma ou Patife Calico. Eu fui literalmente na cidade de Calico. Não tinha nada de manoplas elétricas que matavam demônios, né? Por razões óbvias. Porque senão não dá... Brinks. Ai, gente. Tadinho do cavalo. Ah, esses caras são legais. Eu gosto de matar o humano. Caralho, eu quero perder isso aqui, ó. Nice, siru. Tá, o jogo está começando a me dar bastante ferramenta. E isso é divertido, tá ligado? Ficar dando tiro, matando os caras. Matar o humano é muito legal, né? Assim, né? Caralho, que papo de louco da porra, mas... Vocês entenderam, né? É legal matar os monstros e tal, mas é mais legal. Ai, credo. Estou parecendo um louco falando isso. Patife Pescotapa. Mas vocês entenderam. A gente já conversou disso aqui em outros Patifix. Eu não sou muito fã de ficar matando robô, ficar matando... Bicho legal. O mais legal é... Como que eu falo isso aí para ser um maluco? No joguinho, é mais legal matar os... Sei lá. Caralho, lobisomem, filho. Fala dele. Caraca. Não tem nem sentido. Isso aqui dá uma estonada gigante nos inimigos, mano. Ai. Ai, que burro. Jesus. Eliminação. Oh, yeah. Tá, mandei mal porque eu estou fazendo uns bloqueios errados aqui. Ainda não... Cara, existe uma chance, na verdade. Eu acho que isso aqui vai me ajudar. Porque como um dos bloqueios... De novo, eu mudei no comando, né? Eu ainda não me achei nos comandos, tá, guys? É foda. É... Mas eu acho que talvez eu consiga jogar isso aqui no E. Ó. Hum... Talvez, talvez. Talvez. E aí eu tiro, eu vou colocar... Hum... Remover comando, tá. Ah, não. Tá certo. É esse aqui que eu quero remover. Calma aí. E aí disparar a arma eu quero colocar pra cima. Vai fazer mais sentido na minha cabeça. Se eu fizer isso aqui, ó. Tá, beleza. E aí bloqueio um... Chute, né? É foda. Porque às vezes eu vou tacar um banho e vou ter que apertar o E. Mas tudo bem. Um pouquinho de exploração, normalmente, né? Deu pra perceber já. A passagem do diabo. Baú único. Oh, yeah. Nova perícia desbloqueada. Caraca. Então eu vou ter que... Nossa. Aí é foda, hein? Mas aí ela já liberou? Como é que é? É... Ah, ali embaixo, ó. Todas as caixas TNT causam dano em raio 50% maior. Ah, tá. Mas são essas aqui de baixo. Entendi. Pô, mas difícil, hein, mano? Porque eu vou ter que ficar... Então a exploração no jogo é mais do que necessária, né? Como que a gente sai daqui, amigão? Não é possível que não era aqui. Tem que ser aqui, cara. Ali, ó. Caralho. Então a exploração é fundamental, tá? Caidinha. Será que eu vou falar um bagulho pra vocês? Mó vontade de jogar um Red Dead, hein? Não é, não? Não deu? Deu vontade, sei lá, velho. Hum... Tá. Beleza. 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 Tá. Tô começando a entender os sinais da tela. Filho da mãe. Cala atirando muito rápido. Ai, que saco. Ai. Não, mano. Nossa. Tá. Nova história. O Serviçal Brutamontes. A arte do jogo é boa, né, mano? É limitadinho assim, né? A gente tem... A gente percebe as limitações técnicas do game. Tipo assim, a quantidade de inimigos e tal, mas... Mas ainda assim é bonitinho, né? Obedece bem a temática e tal. Eu tô... Estou me divertindo, mano. Estou me divertindo. Confesso. Beleza. Não elogio mais, né? É isso, né, chat? Ninguém mandou elogiar, né? Ninguém mandou elogiar. Peraí. Só pra avisar, eu tive que matar eles de novo, tá? Mas eu cortei aí pra... Né? Fazer as duas horas serem proveitosas. Ai, meu Deus. Pô. Normal, 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 cara. Normal. Vambora. Não pode repetir muito, senão vai ser frustrante, né? Mas por enquanto foi. Clássico, né? Adoro. Essa aí... Você sabe por que serve esse negócio de ficar se esgueirando, né? Esse é o melhor jeito. Nesse período que você tá se esgueirando, o jogo tá dando load na próxima etapa do mapa e tá te bloqueando de nessa. Ah, mas aqui não bloqueia, não. Nossa, surpreendido novamente, hein? Burrão. Normalmente os jogos travam. Eles usam isso aqui pra dar load na área do jogo. Mas esse aqui, em específico... Bom, até que ele pode tá usando pra dar load numa área e na outra, né? Normalmente você não pode voltar. Achei legal. Ok. Fui surpreendido. Que ser espertão. Me lasquei. Tô passando vergonha aqui. Bora. Ah, acontece, né? Não fosse pra passar vergonha, eu nem tava aqui, né? Essa é a real. Bora seguir. Boa, voa, aviãozinho. Dá um soco na caixinha. Nada pra lá. Ah, tá. Já entendi, já. Entendi. Clássico demais. É, o jogo tiraria bastante proveito de... Mais puzzles, né? Até o princípio aqui, né? Tá sendo bem leve os desafiozinhos. Os... Os quebra-cabeça. Esse negócio de quebra-cabeça é muito louco, né? Porque eu jogo RPG de mesa com os meus amigos e tal. E é um elemento muito difícil de você implementar, né? E... Mas é um negócio que dá muito... É um momento muito louco, né? Quando você se sente desafiado e quando você resolve um quebra-cabeça e tal. E videogame tem muito disso, né? Eles colocam um desafio e aí você sente aquele prazer de superar o desafio, né? Tem um bicho embaixo da terra aí. Vamos ficar ligeiros só. É um elemento que quando os jogos fazem a gente gosta porque... É muito maneiro, né? Sentir que você venceu o jogo na... Na habilidade já é muito bom, mas a sensação de você... Desvender o mistério é boa pra caralho, né? Eu não gosto muito de coisa escondida em jogo, não. Sabe? Tipo... Ficar procurando detalhe. Mas quando eu sou... Quando o jogo me desafia a ser inteligente, eu acho muito massa. Quem que é? Nossa, pior que esses caras são muito rápidos, mano. Essa mecânica é legal, mano. Beleza. 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 Ai Ele caiu sozinho Beleza, assustou Cara, eu preciso treinar mais bloqueios Vocês vão ver fazer umas lutas agora mais paradinhos Só mandando o Q e o E aqui Porque eu preciso colocar memória Memória muscular Eu preciso de um pouquinho de criar Um pouquinho da memória muscular assim, tá ligado? Tá Então, essa é a mecânica do É muito velho oeste, tá ligado? Você se sente muito Eita, nós é bossa Tá, eletrocutar inimigos grandes Use ataques corpo a corpo inimigos grandes Para preencher o indicador cumulativo Localizado ao lado da vida deles Quando ele está totalmente preenchido Ele fica suscetível a ser eletrocutado com o zapeador Beleza, então Ai, ó Esse é o bagulho que eu tenho que aprender a defender, mano Ó, isso aqui, ó Eu vou morrer essa luta aqui, mas eu vou tentar prender essa bosta Aí, boa Ai Ó, esse é o bagulho que eu tenho que aprender Tá, entendeu? É isso que eu quero aprender a fazer É isso que eu tenho que aprender a fazer É isso que eu tenho que aprender a fazer Eu ainda não Não entendi 100%, tá ligado? Mas você vê, tipo, toda vez que o cara brilha Eu consigo dar isso Toda vez que ele brilha a mão, isso Só que tem hora que ele se afasta e faz Eu tenho que sacar o bagulho rápido, né? Difícil, mano Uma nova perícia ganhada É, já é interessante Esse bagulho aqui me ajudou bastante É... Isso aqui mais pra frente vai ser interessante Mas na verdade agora eu vou pegar esse aqui Porque eliminar os caras... Eu tô matando bastante inimigo eletrocutado Porque a minha skill de eletrocutar Ela dá um stun nos caras ao redor, tá ligado? Então eu percebi que isso é bem forte As coisas muito fortes É o rifle A escopeta, ela é forte Mas eles sabem que ela é forte Então eles deixaram um cooldown muito alto Opa, aí eu posso comprar uma melhoria Beleza 5 segundos de vulnerabilidade Cara, esse aqui foi no final dos contos O que eu menos curti, né? O punho de astro é interessante Eu vou... Pô, cara, eu tô com dinheiro Mas eu não sei se eu quero upar nada, tá ligado? Que engraçado, mano Porque esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho, né? Já Esse aqui eu já tenho Engraçado, mano Pô, eu vou comprar o disparo aéreo, tá ligado? Tipo assim Vou comprar, tá ligado? Não é uma skill que eu... Tô muito preocupado, não Eita cacete, bicho novo O bicho é um tatu, velho Carre a sua roupa Jesus Christ Oh, baú único Visual do fuzil Não, aí já me ganhou, porra Aí se eu vou achar skin Agora eu vou explorar igual doido Ai, caralho Deixa eu dar um inspecionar É bonito, meu hip, tá bonito Fala dele Tá bonito, tá bonito Ah, o bicho que caba, né? Tá, vamos ver Tá, tá pedido mesmo Alguém não tomou banho aí no chat Caralho, que cagada Ah, lá vem vocês, né amigão? Tá Essa é a skill que eu preciso pra matar esses bichos aqui Ai Tá, entendi Ai, errei Nossa, agora vai Não 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 Saco Peguei Cara, o jogo tem aí sua dificuldadezinha Nesse aqui, né? Esse aqui era um Go Roll Sabe que recentemente eu tava no Instagram Eu comentei agora de RPG E eu vi que tem um RPG novo de Velho Oeste, mano Eu não sei se é nacional Se chegou agora no Brasil Tavam falando lá É que eu sou muito fã de Dungeons & Dragons, né? Eu gosto da Do universo de D&D Quanto cadáver morto, mano É que você está lá? É, eu sou eu Mas quem... Você é Jesse Renier, senhor Splendiferous Quer explicar o que aconteceu aqui, Bloom? Eu fui sentado aqui Para investigar reportagens de uma nova série de sanguíceos Quando eu chegava, encontrei um grupo de familiares Aparentemente sentado aqui por seus mestres Isso foi um familiar? Como é que um humano se tornou assim tão rápido? Excelente pergunta, senhor Minha teça é que a transformação é que a sua transformação é ligada com a sanguíceos de essas criaturas De como é o que eu estou me acostumado Uh, melhoramos pegar uma dessas coisas Com a gente para o laboratório Mas ainda me engança com o que esses familiares estão fazendo aqui Ou, de o que eu posso achar, eles foram enviados por um detalhe de transporte Secure-se em um convoy de cartas Ficou com um curioso, pequeno, pequeno, criaturas Estranho, hein? Voltamos para Calico Town Bye Da-dun tha-da-da-da-da-dun Juizinho O que você vai, de onde está Alguém entre os avanços caídos e os caídos caídos, não sei, pode ser que o dano colateral não era o único objetivo do tico, pode ser que eles... Eles infectaram ele? Não, sem forma. Jess, guarde seus braços e pensei sobre isso. O Instituto foi infiltrado e eu vou deixar você e o William fugir? Jess, quando um tico se torna familiar, eles formam uma espécie de bondade. O senhor pode ver na mente do servidor. Agora, eles fazem esse link com, quer dizer, o homem que desenvolveu aquela arma que você está trazendo... Edgar, nossas ordens são claras quando as pessoas ficam infectados. Infectado significa morto, essas são suas próprias palavras. Espere, eu tenho uma ideia. Lembra aquela coisa que eu trouxe do late Moripass? A plan que era uma base para uma cura um dia? Eu não vou roubar meu pai de vida em algum tipo de magia de droga. Não é como nós temos um monte de aces aqui, Jess. Tabano e seus lunáticos foram levando a luta para nós. E eu não quero ir para a guerra sem o nosso general. Você? Tudo bem. A planta pode voltar para as ruínas de manor. Eu vou procurar se tem alguma coisa que tem no labo, mas você... Eu vou. Você precisa cuidar do caustão. Eu não me engano com o caustão do caustão. Eu não estou sentindo na minha cabeça enquanto meu pai cresce um novo set de cor. E ninguém me pergunta para você. Mas se eu falo, você e aquele caustão serão a única coisa entre nós e uma guerra que não podemos ganhar. Eu tenho isso, ok? Só mantenha um olho naquela senhora doce. E fique perto do William. Só para que eu não venha voltar em tempo. Ei! 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 Tá. Será, mano? Pô, eu gosto dessa história de vampiro. Eu não sei o parasita, mas o vampiro é bem legal. Ô, João, cara, e aí? Tá sendo divertido, né? Eu tô gostando, mano. Eu tô assim, eu tô sentindo aquela necessidade. É bem simples, né? Bem básico. Não é jogo que a gente joga para ser Game of the Year e tudo mais. Mas, mano, a gente precisa de jogo o ano inteiro, né? E esse aqui é um desses jogos, mano, bem feitos aí para completar o ano, né? Tudo bem que ele vem no momento que mais tem jogo da história. Isso não é algo que você pode organizar na noite. Nós lutamos até recentemente. Os sanguessus reproducíram por virarem seus familiares. Um processo lentamente, mas efetivo. Agora tem esse novo tipo. Um... Eu acho que para saber para certeza, nós temos que investigar o caixão de McCallum? McCallum não vai ser fácil para machucar. Sem uma caixão de funcionamento, nós não podemos penetrar os glámosos. Eu acho que é hora de ver com o nosso genio. O que é? O que é? Você tem que ser um cabelo... Cabelo, Cabelo em todos os lugares... Não consigo encontrar uma coisa aqui... Oh... Olá! Oh... 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 Uh... You sure you don't wanna hear my radiography joke about... Never mind... Here it is! Long story short, I reverse-engineered the disruptor mechanism and identified the problem! Its energy consumption is off the charts! Best engineer in the Institute, huh? Well, before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be... Well... Portable! Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent. As in, I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless! I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But... If we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well... Maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor... Done! Where can I find them? Okay. Okay. I got reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Birch? Just look for a miniaturized electrical resin transfer. Okay, okay. That's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Bro... Roger that. Mr. Jesse. Mr. Jesse. Beleza. Olha, mano. As vezes o jogo surpreende. Do nada, ele é muito bonito, assim. A iluminação do jogo é legal, né? Acho que isso dava sempre essa enganadinha. Porque ele é bem básico, né? É uns polígono bem básicos. Mas tem uma hora que você olha e fala, caralho, olha esse visual, mano. Caralho, logo uma aurora boreal ali em cima mesmo? Caralho, uma aurora boreal do nada. Nossa, o jogo não deixa nós apelar. Olha que loideira. Ai! Eu posso rodar a câmera enquanto eu... Enquanto eu espanco os caras. Isso é bom pra começar a ter mais noção do 360, né? Porque eles me enrolam, mano. Muito. Eu fico muito perdido. As vezes, cara, enxerguei nada aqui. 3, 3, 3 dólares. Então eu preciso... É bom eu rotacionar a câmera ali. Eu ter aprendido que enquanto eu tô batendo eu posso dar uma rodadinha. Porque aí eu consigo me posicionar, mano. Os inimigos são meio pesados, tá ligado? Tipo, eu não consigo mover o inimigo. Ah, que susto. Qualquer sorte com os coelhos? Não. Eles devem transportá-los em algum lugar, abaixo dessas rodadinhas. Mas... Veja o que nossos agentes deixaram por trás. Huh? Eu vou levar para um test-drive. Obrigado. Beleza. Arma nova. Ah, dispositivo causa uma explosão elétrica e desabilita e eletrocuta os inimigos temporariamente. Sem machucar nenhum ser humano no processo. Precisa ser carregado entre cada outra. Apertise para usar e não precisa fechar os olhos. Ah, legal. Ah, mas eu preciso aqui recarregar. Tá, entendi agora. E aí Vamos lá. Vamos lá. Virei, calmou. Beleza. Chutão. Eliminado. Tô pegando, tô melhorando já. Ainda apanhei um pouquinho demais por causa do... Mano, o mais chato é esse bichinho das bolinhas, né? Galera construindo as luvas. Esse cara das bolinhas, ele é mais chato, mano. Ele me dá muita pouca reação, tá ligado? Tá, eu vou ter que subir ali. Beleza. Ah, talvez eu tenha que empurrar esse aqui antes. Peraí. Um medalhão. Artwork looks indian. Um medalhão. Hum, agora eu quero um medalhão. Ah, foi mais fácil do que eu pensava. Não foi não. Eu pensei que eu ia subir naquele ali, tudo bem. Tá, ali tá certo. Ah, não. Aqui, ó. Eu pensei que eu ia ter que fazer uma pontezinha. Essa ia ser mais legal, mas não. Mas não. É mais simples do que eu pensava. Vou baixar essa ponte do caralho. Beleza. O básico aconteceu, né? Temos movimentos. Ah, já tô ligado, já. Tô ligado. Vou empurrar esse carrinho pra lá. Talvez eu devesse ter me enganado da primeira vez e só subido nele, mas... Ficou tão óbvio que era pra empurrar, né? Tá, como claramente tem que apertar o botão, aqui vai ter o baú extra. Nem é baú, é dinheirinho. Beleza. Circulamos. Dei uma volta. Quebra esse treco. Pega isso aqui. Aperta o botão. Pode, mas eu vi que tinha alguma coisa aqui atrás, né? Aqui, ó. Ei! É aqui que ficava aqueles carinhas chatinhos atirando. Safado! Vambora. Mr. Jesse! Como que ele passou na minha frente? Vambora, agora que é comigo. Vambora, agora que é comigo. Vambora, agora que é comigo. Ó, esse filho é da mãe, velho. Vambora, agora que é comigo. Vambora, agora que é comigo. Ainda não tô lutando tão bem quanto eu queria, mas tá ok. Tá dando pra seguir o ritmo. Mas eu tô sentindo... Cara, eu sinto que dá pra melhorar, velho. Que aflição. Não era apertado, mas tudo bem. Tá? Dinheirinho. Vista incrível. Vista incrível. Aurora boreal. Opa. É, todos os desafios, mano. Simplões. 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 Bem. Simplões. Ah, dá pra olhar meu boneco Tá um pouco aflito de não conseguir olhar ele Eu gosto de olhar pro boneco assim Agora sabe o que eu tô percebendo assim? O Jesse é um personagem genérico Os caras que estão com ele Todos os meus amigos têm muito estilo Ih, carai Senti, senti a pressão já Partiu É verdade, agora que eu tô pensando Todos os personagens têm estilo Todos eles são diferenciados O meu personagem é genérico Ó, que doideira, mano Tá, eu tenho dólares pra comprar uma melhoria Cara, eu vou comprar o quê? A bala extra, né? É o que tem pra comprar, mano Depois quando eu liberar tudo Eu volto, né? Vem, ué Aqui Bora, vai Isso é legal, isso aqui Bora Bora, bora, vai ser legal, carai Ah, mas espero que não seja só cutscene Eu queria jogar no carrinho É, só cutscene É, nada Ih, que da hora Acertei Ah, fase de carrinho, velho Como assim? Ah Bom, talvez isso não fosse uma boa ideia Bem legal Bem legal, bem legal, bem legal, mano Não, bom, alívio cômico Pulverizador Aí, velho Essa versão é uma aprimorada e eletrificada do revólver Gente, ele causa mais dano e faz balas ricochetearem de um inimigo pra outro Aí sim, porra Agora é só porque eu critiquei horrores o revólver Vambora, vai, partiu Não é por aqui É aqui, ó Aqui é a arena Claramente é uma arena Vambora Ai Ih, caralho Ele vai dar um dash, ó Dá o dash, safado Não vai, né Pera 3, 2, 1 E VRAUM Ah, esqueci que ele dá esse Nossa, cara, que merda esse bicho, mano Tomei Ah, mano Beleza, garoto Como você está segurando lá, Virg? Cara, me pega muito esses bonecos das gosminhas, mano São muito chatos Mas aquele meu negócio ali que deixa todo mundo estunado é bem forte, né Então é um pelo outro mesmo Mas, nossa, esse das bolinhas que pula é muito chato, mano Porque você fica tomando dano infinito, velho Finalizadaço Finalizadaço Oxi Baú Baúr Baúr Habilidadezinha Todo mapa deve ter um baúr pra habilidade Traje Me lasquei Vamos ver É, personagem, né Ah, garoto Chama 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 neném Chama neném Sei que aqui ia ser alguma coisa escondidinha, mas não é Ah, uma surpresa atrás da outra, né, senhores Cara Eu vou ter que perder esse tempo Não tem como Porque o jogo não parece que vai me dar outra chance de pegar essas coisas, né Então eu deixar item pra trás, coisa pra trás Não tem como Nessa luta eu mandei bem, porra Não tem como Beleza Tenho que aprender alguns golpes melhores também Meu, esse combo aqui é bem legal, mano Caralho, é muito bicho, velho Não tem como Pai, pai, pai. Go on me Engraçado que eu lembro dele falar Que eu conseguia quebrar essa bosta Desse escudo dele Ah, nossa Eu esqueci completamente da minha 12, guys Caralho, é muita coisa Esqueci completamente que eu tenho essa escopeta Que ela é extremamente forte Que ela explode o escudo dele Ah, mas valeu a pena Falei pra vocês, não dá pra deixar a coisa pra trás nesse jogo, mano Altura letal, e é perícia, velho Aumenta 25% do dano causado Aos inimigos no ar, já é bom pra cacete Já é bom pra cacete Mas é muito botão Meu Deus, tudo bem que tem tanto na HUD também Eu tô sendo pregui... Cara, vai liberar mais coisa Agora que eu tô vendo ali também na direita, né Aqui embaixo da câmera Eita, nós Bom, vamos lá Ué Ah, eu pulei Eu pulei dali? Acho que sim É muita coisa, mano É muito comando Que loucura Ué Tô bom Lembrei Eu empurrei o carrinho lá atrás Eu vi que assim, né O jogo, eles falam que essa parte da exploração, ela estende pouco da campanha Que é tranquilo de fazer e zerar o jogo e tal Mas eu não sabia que ela era tão importante Porque às vezes ela tem skin Às vezes ela te dibra, né Ela coloca uma skinzinha e é meio foda-se Mas às vezes é skill, mano Skill é foda Skill mexe no game demais Caraca, tá começando a vir muita coisa, tá Ganhei finalização suprema Um negócio assim Reflexos rápidos Logo antes dele atacar, o disparo causa o dobro de dano É interessante O dano do fuzil aumenta 20% Porra, aí o jogo tá começando a me fuder Será que eu não tenho dinheiro também, né Esse aqui é 5k O que eu tenho é botão pra colocar perícia Cara Gera uma carga de vida ao acertar o ponto fraco do inimigo Show de fogos Todas as baixas causam dano extra 25% de dano no ar Eu posso dar um tremor secundário Mas eu ainda não posso liberar Segure Q Ao mirar num inimigo no ar Pra jogá-lo ao chão com um arco elétrico O impacto cria uma pequena explosão que derruba os inimigos Aperte Q pra destruir os ataques com projéteis voadores Não funciona com balas e ondas de choque É bom, mas não é tanto Ah, eu coleto a autonomia Mas eu nem peguei, porra Vou pegar esse impacto aqui Ele tá me parecendo interessante, mano Tô nível 6, velho Beleza Ah, Lucas, lá já tem logo o TP do Brock e do Cinder Já tô vendo que o bagulho aqui vai ficar louco, hein Eita, beleza Da hora, o som bugou Cara, o som bugou muito Tá me incomodando muito Tá me incomodando muito Não, vocês não Ai, botei errado Tá me incomodando muito Tá me incomoda Que da hora, hein Quando o cara não vem Calma que eu tenho uma ideia agora Vamos derrubar ele aqui Beleza Esse ataque é muito forte, mano O áudio bugou muito, velho Ah, mentira Ah, mentira de novo Peguei Uh Caraca, velho Essa luta, ela foi complicada E além de tudo O áudio bugou Ao extremo Então assim Caraca Foi tudo de ruim Impossível essa luta, velho Mas foi legal, mano Os inimigos apareciam Numa sequência interessante Uma posição legal Uma arena com pouca coisa Foi legal Foi interessante I think I found the entrance, Mr. Jesse Well done, Verge Is it safe yet, Mr. Jesse? Well, as long as you can grope your way for the coils here Well, I'm fine, sir Dark and messy rooms are kinda my natural habitat Thank you, Mr. Jesse Holy moly What the hell is that thing? Caral I'm sorry 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 I've never seen such a peculiar being Looks like one of those dinosaurs They dug up in a desert What's in there? This is incredible According to these studies It's some kind of pre-columbian creature The natives called it The Piazza The Piazza He's going to shit bricks when he hears about this I mean, Agent Bloom is going to be really interested in this find He majored in mythological creatures But seeing it with your own eyes Splendiferous Maravilindo How did you get roped into all this? Look here The last entry is from the 12th of May, three years ago That's probably when the ticks came This ugly ass trophy must have been important to her It's clear she didn't want uninvited guests here Get the coils, kid Let's find a place where you can fix the gauntlet Because we need it ready for action Agora Ficou óbvio, né Que os vampiros querem um dinossauro You sure it works now? Mr. Renier, sir We have a situation I'm kind of in the middle of something Well, it's more of an emergency, actually Some ticks have gotten loose in the basement And, uh A what got out of what now? It was an honest mistake I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured And things got... Out of hand Mr. Jesse Before you go all red and do that Angry maniac thing you do Maybe we could consider it a great opportunity You make it so hard to like you, Virge I... You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol One you can now control thanks to, well, me You're welcome This better work or there's gonna be a gauntlet malfunction on your face I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make Please don't tell Dr. Blackwell about this Mr. Renier Grrrr Grrrr Vamos lá, peraí Beleza, partiu Vamos lá, porão E agora eu vou aprender o override Cara, eu também tô vendo que eu tô com um negócio ali na direita Que eu ainda não saquei muito como usa Ahn... Cadê? Perícia? Que perícia Modo sobrecarga Aperte T para entrar no modo sobrecarga Que amplia o dano causado Reduz o dano recebido durante 7 segundos Quando a gente vier nesse modo É possível atacar e disparar com a manopla E zapeador carregados Use com sabedoria Não entendi Tá Tá, mano É 7 segundos que eu fico Extremamente Extremamente imbecil Assim, é Totalmente desequilibrado Beleza Apertou a situação, mano Usa 3 barrinhas Bem melhor do que ficar usando aquele V Né? Aqueles choques Aquelas bostas Ele quer ir pro campo Ok, cara, mano É da agente Graver Bom ou ruim? Private Oh... Uh... Falando de mal O creme esquentou, hein? O creme esquentou, hein? Fumaça e espelhos Fumaça e espelhos Fumaça e espelhos O creme esquentou, né? 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 Ah, a mina tá fechando, né? Ele tá tipo meio que tentando falar Oh, e aí, doutora? A gente poderia... E ela... Eu vou trabalhar Porque ele foi grosso Mas ainda assim não tá fazendo muito sentido Mas seguimos, senhoras e senhores Mais um mapinha, cenarinho Legal Os cenários mudam bem, né? Encontre o surtilegio Aqui Ai, caraca Hum Tá, tem um indo ali pra cima E um indo aqui por baixo E isso é aquela barreira Que os vampiros lá fizeram, né? Que a gente, aquela hora O maluco quebrou pra nós O encantamento A gente tem que fazer isso De maneira mais bruta, né? Aqui é a arena, né? Colocou, colocou coisa pra matar É a arena Ah, lá vem vocês Com essas bolotinhas douradas Em jogo Entendi Dá-lhe, filho Mouse e teclado Não 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 Caralho O bicho O bicho explosivo ali Apareceu do nada Velho E aí depois Eu tentei pistolar ele A pistola não Pô, a pistola tinha que explodir, hein, mano Aliás, a pistola Aquele upgrade do Eu não posso pegar aquele upgrade ainda, né? Tenho 3K Aquele upgrade do Da bala elétrica Que quica de um pra outro Vai ser bem mais legal, hein, mano? Que caraca Agora eu dei um monte E a gente não serviu pra nada Ai, é a Felicity A criança, pô Eu vou te falar Dá mó medo de menininhos, né? Né? Menininhos dão medo, cara Olha o legal Esse negócio da barreira aí Tá bonito, né? O efeito Porque ela é meio transparente Eu acho que é maneiro Convence, convence Como? Ah, olha que safadinho Escondidinho Cara, o que esse jogo Tá me dando vontade de jogar Red Dead, assim? Não tá escrito, bicho Começando uma campanha no online Jogar um RP Hum Um, dois, três, quatro Bora, vai Um, dois, três, quatro Cinco, seis Queda-se Queda-se Gostei da habilidade nova Show Pior que tem algumas habilidades minhas Que recarregam a minha Eu acho que, inclusive, essa do choque Essa do choque é muito forte também, né? É que você fica um pouquinho vulnerável Quando você tá ali Cravando a porrada no bicho no choque Mas ela é bem forte As vezes a minha dá uma grudada Numas paradas Nada a ver Daqui eu já vi que tem coisa E é só esses negócios que eu não tô vendo Nada Pô, se fosse só a vozinha falando Beleza Mas, cara, você tem que ficar parado Olhando pra um papel E lendo um texto Nossa, muito chato Tá, beleza Aqui é uma parada que eu queria E ainda não dá Quanto custa? 5K? Eu tenho 3,900 Não dá pra segurar até bater 5K Porque... A parada mais inútil até agora É o revólver, né? Bora Ah, não tem explosivos, hein? Parece que vai ser mais de boinas Aperte 2 e... Tá, beleza Vai ser legal Oh, deixa eu ver Ok Não, 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 não Tá, existe o menu história pra ver outras coisas Liberou Cara, ainda tem bastante coisa pra liberar, né? Essa é a parte legal Preciso também comprar esse aqui Custa 5k de gold Mas eu aumento em 20% o dano do fuzil E o fuzil é muito bom, né? Cara, esse aqui mais ou menos Mas talvez a última habilidade seja bom Mas beleza, vamos juntar os 5.000 Eu quero melhorar o revólver, pelo menos E depois eu dou uma melhoradinha no... No rifle, né? Acho que deve ser os dois upgrades que eu devo comprar com dinheiro Não é 10k nessa brincadeira Oples, tá lá Oxi Botão no lugar errado Tá, eu vim dali Eu desci por aqui Não tenho mais nada pra explorar, né? Ali deu um pouquinho a impressão que tinha mais coisa Mas não tem, não Bora mandar um... Uma tirolesa Sai de baixo Foi no soco, filho Hum, tá bom Ah, ok Tá, essa luta aqui não vai ser das mais fáceis Mas vamos lá Vou tentar recuperar meu negócio Descer e estirambaços em inimigos comuns É uma tática muito eficaz W Ah, é por isso que às vezes eu não tô conseguindo Tu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, jogo, não trola, jogo. Como que eu faço, jogo? Não é possível, não é possível aqui. Ah, mano, eu vou deixar esse bagulho ir pra trás, velho. Não é possível, mano. Ah, garoto, tá. Não, mano, eu não tava aceitando, jamais. Tá maluco o tamanho desse baú, velho. Bora. Ih, visual novo pro chapéu. Mexe no chapéu. Personagem, chapéu. O amarelo tá mais legal. Não deu nada, mano. O frango do nosso boneco, ele tem um contorno, né? Não é verdade porque o boneco tem um contorno. Vocês sabem que ele tem um contorno? Ele brilha... Muito esquisito. Desnecessaríssimo, desnecessaríssimo. Um velho... Ih, agora... Ah, tá. Tá. Tá, é as sanguessugas, né? Quanto que eu tô? 4,800. Opa, se pá, hein? Boa, garoto. Beleza. Eu vou colocar a bala de choque. Se for bosta, eu acho que depois do jogo me dá a chance de resetar de novo as skills. E aí eu não gasto mais pontos aqui. Mas é que o revólver é muito bosta, mano. Alguma coisa tem que melhorar esse revólver. Não é possível, né? Agora o próximo é melhorar esse aqui. Porque esse rifle é embaçado de bom, mano. Agora vamos ver, porque... E aí... Tá lá. É, não melhorou muito, né? Mas é, fazer o quê? Melhor que nada. Caralho, é muita sanguessuga, cuzão. Dá uma aflição, né, mano? Nossa, quando eu era criança, tinha vários filmes que eles, é... Entravam... Mano, vários filmes. Sessão da tarde, esse cheio. Quem assistia Sessão da tarde quando era moleque? Pô, eles entravam em rio, assim, tá ligado? E, mano, era batata. Entravam em rio na floresta e saiam as crianças lá com sanguessuga pendurada. Nossa, mano, eu quase desmaiava vendo aquilo. E é real, tá? O diabo, mano. E você me perguntava o que eu ia fazer se um dia tivesse... Se eu pegasse uma sanguessuga. Da hora, hein, mano? Como que eu faço quando for assim? Eu não consigo entender. Tipo, vem mais bicho do que eu tenho de munição, tá ligado? Talvez eu devesse ter, sei lá, agora o pistolado, né, também. Uhul, garoto! Skill, hein? Podia ser, né? Esferas explosivas. Vamos ver qual que é a boa. Ah, aqui. Itens de recarga atingidos com fuzil ou besta geram uma explosão que causa dano aos inimigos próximos. Cara, isso aqui é muito legal. Preciso de ponto, mas, pô, isso aqui já abre um leque de possibilidades iradíssimo. E tem coisa ali em cima, ó. Tem um ganchinho ali. Mas eu não tenho como subir. Hum, ali, ó. Tem ali, ó. É, eu vou dar um jeito de descer isso aqui, ó. Na árvore, talvez. Tá lá, eu deveria dar um jeito de descer aquela corrente, mas não tá me parecendo que tem nada por aqui, né? Muito estranho. Vamos avançar. Brau! Como locustos. A deeper end this forest, the more blood traces I see. That's never a good sign. So nasty. Mano. Não compreendo, manito. Não compreendo. Talvez fogo. Ah, lá é labirinto do caralho, cuzão. Beleza, ponto de perícia. Era algo que eu queria. É... Eu já tinha melhorado o revólver pro nível máximo. Finalização suprema. Finalização do zapeador produzir um pico de energia e criar uma recarga. Finalizar o inimigo forma fulminante, execute um arranque ou um puxão e o inimigo está prestes a morrer. Bem legal, tá? Bem legal, mano. Bem legal. Mas eu vou... Mano, eu tô apelandinho. Eu vou mandar... Ô, burro! É perícia. Às vezes eu sou meio burro, né? Tá bom. Ahn... Curto-circuito gera recarga de energia. Tá? Mas não precisa ser finalizado. Eliminar inimigos eletrocutados. Isso aqui é interessante, cara. É... Ou as esferas explosivas. Aqui desse lado eu tenho o ícaro. Eliminar aéreo confere 100% de obtenção de item de recarga de energia. Mas eu não uso muito aéreo, né? Posso começar a pensar em aumentar também esse lado aqui, ó. Tremor secundário também... Ah, não. Não tô usando tremor. Cara... Ah, eu tenho curto-circuito. Hum... Deixa quieto. Bloqueio de projéteis, foda-se. Esse aqui é meio meme também. Eu tô nível 7, cara. O 7 liberou nada, né? Cara, eu vou meter esse cadeia de comando aqui. Eu não entendi muito bem essa skill não, mas vambora. Puta, que beleza, hein? Quando o jogo faz isso eu acho divertidíssimo. O poder não me deixa subir nas coisas também. O poder não me deixa subir nas coisas também. Posso subir, Júlio? Não. Caralho, é feliz rindo aqui, que medo. Mas deve ser ela, né? Caralho, esse é gigante, tá? Que isso, velho? Porra, não parece que morreu há muito tempo? O bicho tá... Que susto pra você que era uma menina. Conheci uma menina. Que coisa... Que coisa... Vamos lá. Tá, vamos acabar com os grandão primeiro, porque eles vão encher o saco, mano. Caraca, tirei de letra a lutinha, hein? Pô, mas o jogo me deixou... Cara, eu claramente deixei muita coisa pra trás, isso tá me deixando extremamente aflito. Porque eu acho que eu vou terminar o mapa e não vou conseguir voltar a pegar essas paradas. Muito triste. Eu vou chutando as sanguizugas. É, chegou lá. Eita, nós! Não é assim. Tá. Beleza, já fodeu já. Vamos lá. O que é isso? O que é isso, cara? Ué! Ué, peraí. Tá, tá, tá. Ferrou, ferrou. É bem difícil, mano. É bem difícil. Vamos lá. Começa com uma cuspida, pelo jeito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum. Tá, quando ela fecha a boca Beleza Tá Soco, toma Toma Tá muito difícil aqui, mano Tá, vamos lá Soquinho, toma, não Outro soco, toma Quando ela fecha, ela dá soco E aí quando ela vai aberta, ela fica presa no chão E aí a hora que eu consigo arregaçar ela Aí vai derrubar o bicho Ela vai tomar dois ali Vai perder bastante vida Vai voltar com as duas Beleza, entendemos já Ah, agora é a hora das pedras, tá Sem esquiva nem nada E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calmou, foi a cabeça, ela vai cair. Agora é isso. Dois tirinhos pra finalizar. Carigeiro. Tá, mano. A primeira foi difícil porque bugou. Elas não estavam caindo quando eu dava dando tiro na bolinha do... Né? A primeira vez bugou. Foi legal, mano. Boss fight interessante, cara. Foi uma boss fight interessante. Foi legal, foi legal, foi legal. Não foi, mano. Não foi terrível, não. Foi desativar uns bagulho, dar soco, correr de bicho e atirar em ponto. Falei, caralho, o cassino tá ficando... Tá bombado, hein? Cassino não, né? Isso aqui é um... É uma casa de shows. Aqui me pega muito forte, cara. Aqui me pega muito capiano, mano. Acho um puta bagulho da hora. Oh, there you are, Mr. Rengi. Doctor. Aqui é onde eu receto. Aqui é onde eu receto meus pontos. Beleza. Cara, eu não odiei o golpe do choquinho, não. Eu não gostei da do revólver. O revólver era pra ser mó legal e é... Mas o golpe do choque não é dos piores, não. Ninguém já ouviu de um monstro colôsal com uma árvore na sua cabeça? Porque eu tenho algumas samplas. Minha. Isso é um mickinac. E aqui no indian folclore, Ihhh, caralho. Avalie a condição de William Rentier. Mr. Rengi, é por seu pai. Hã, papai! Transformou. Certeza. 100%. Transformado. A música até parou. Transformou. Step aside. mesmo se ele não nos matou em nosso dormir esse link na cabeça vai levar os tixos direto para nós então deixe eles virar matando os tixos é o que o Instituto Renciê faz você escuta para você isso não é sobre sua bíblia isso é o que acontece quando nós geramos uma agência governadora como um monarquia todos os nossos protocolos vão sair da escala assim que o padre quer nos por favor, nós estamos todos na mesma equipe lembra? só quando ele lhe como é finalmente me dizer onde o Edgar foi? ele está em Moripa procurando para a planta para fazer o Regen Compound o Regen Compound? agora você está gastando o que pequenos recursos que nós temos procurando uma espécie de espécie? escuta, Sr. Gravenor é um agente experiente agente, se ele não tivesse confiança em sua missão ele não se preocuparia nós estamos na guerra, Dr. quem mais é worth salvar se não o líder do Instituto? e no longo prazo isso poderia ajudar a todos se a coisa, por algum momento, realmente funciona é a cura, né? esse aqui farmacom você pegou um tempo estranho para procurar você, Virgil por que você pagou a questões de Jesse para esse ridículo compound? só porque os cientistas no manor não encontram nada não significa que não tenha algo lá eu quero dizer, eles nunca deixaram a você olhar? não temos um hábito no Calico de fazer o impossível acontecer, Dr. eu fixei o caixão do Jesse o mesmo feito melhor Scott encontrou o melhor lead que nós temos com essas leixas se alguém puder fazer esse compound funcionar é você encontre Edgar Gravenor e a gente vai não nesse vídeo no próximo ó, se você gostou deixa seu like, se inscreve aí eu vou parar por aqui, por quê? porque se eu jogar só gravando aqui eu conseguiria jogar mais uma horinha mas eu vou parar e jantar e depois de jantar eu vou gravar mais umas duas horinhas e meia três que eu espero que saia ainda hoje, tá? porque aí com isso a gente vai ter mais ou menos umas cinco horas de jogo acho que a gente vai ter uns três dias pra zerar não tenho certeza vamos nos falando, tá bom? tá combinado? gente, muito obrigado o link da playlist tá no topo da descrição muito bom estar empolgado com os Patflix de novo é o negócio que eu mais gosto de fazer aqui no canal então eu acho que finalmente eu tô me achando numa rotina legal aqui pro YouTube pelo menos nesse momento que tem bastante jogo e quando acabar os jogos, os lançamentos a gente pode pegar um jogo que a gente tenha deixado algum jogo de campanha que nem era o jogo do coveiro, sabe? eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês aí às vezes gostam de almoçar assistindo, jantar então é um negócio que eu acho que funciona e tá sempre saindo uns conteúdinhos mais curtinhos também então vamos indo deixa o seu like, se inscreve muito obrigado tamo junto é nóis um beijo até a próxima e tchau 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 tchau